Oi pessoal, hoje eu vou te vender um bolo de trigo. Então, a gente vai usar de uma colher de essa, três ovos, duas madrugas, uma xícara de óleo, um pouquinho de fermento, duas xícaras de açúcar, um pouquinho de marisena, carne. Não, não é carne não, meu amor, é trigo. Trigo, um lipidicador e um pote assim de marisena. E uma forma, né? Então tá, então vambora. Ó, a vovó vai colocar pra você os ovos. Olha que dá ovos lindos, gente, olha, caipira, né Mari? Aham, que eu gosto de comer na comida. É, aí colocamos os ovos, bota lá pra vovó. Aqui, toma, coloca o açúcar pra vovó. Fecha aí, depois a vovó lá. Vai, coloca o açúcar. Vovó vai te ensinando como é que vai fazer. Coloca outra xícara. A vovó Ana adora ver você fazendo o vídeo. Agora coloque o óleo. Tô com tanto, porque isso já é álcool, né? Isso. Nossa, eu só que morreu. Agora você vai colocar a tampa do liquidificador. Cadê a tampa? Tá ali, Mari, ó. Em cima da cafeteira. Ali, meu amor. É isso. Tô cego. Agora coloque a tampa. Colocou? Tô. Agora, bateu. Pessoal, a gente já tirou. Já batemos os ovos. Eu vou te colocar mais um. Vai colocar mais hena, né, meu amor? Coloca mais hena. Isso. Vai botar, jogar a xícara aí dentro. Vai ser bolo de xícara. Agora, coloca a tampa de novo. Dá uma misturada aí pra vovó. Pode desligar, filha. Isso. Olha que isso aqui tá muito bom. Isso aqui tá bom demais. Mas, agora, até farinha de trigo. Agora, ó, coloca aqui. Nossa, vai ficar parecendo slime. Olha que lindo que ficou. Isso. Né? Raspa aí pra vovó. Luz, você acaba bom. Hã? Fica bem, o que você faz? O que tá parecendo? Sabe o quê? Hã? Aparecendo aqui esse leite com o nosso sal. Isso deve tá bom, né, Mari? Pronto, depois nós vamos experimentar. Hã? A gente não tá comendo. Pois é. Agora, o que que Mari vai fazer? Chega pra cá, meu amor. Vou colocar as bananas. Não, banana não. Agora, você vai colocar... Um pouco dela. Aqui, gente, tem duas xícaras... É... Pera aí, meu amor. Deixa a vovó explicar. Aqui tem duas xícaras de trigo. Aliás, uma xícara adicionada à água morna, que equivale a duas xícaras. Agora, Mari, você coloca lá naquela massa pra vovó. Vai colocando devagar pra não entornar tudo. Já coloquei tudo. Menina esperta! Não comeu? Isso vai ficar muito bom. Agora mistura. Cruzes, aí vai ficar um bolo de carne. Não é carne, meu amor, porque aí não tem carne. É um bolo doce de trigo. É que a vovó gosta de inventar. Isso aqui parece carne de trigo. Isso. Misturou? Misturou, paixão? Agora coloca. A vovó vai colocar... Ó, fermento. Mistura pra vovó. Uma colher de fermento. Uma colher de fermento. Isso. Não, mistura mais um pouquinho. Isso. Nossa, daqui tá parecendo uma onça pintada. Parecendo uma onça pintada? Tá. É. Agora aqui que a gente vai colocar as... Bananas. Bananas. Bananada. Bolo de bananada. Isso. Agora, dá uma misturada. Dá uma misturadinha pra vovó. Dá uma misturadinha pra vovó. Levar pra sua vovó, Ana, experimentar. Né? Agora, ó. Você consegue colocar aqui pra vovó? Não, filha. Ó. Vambora. Deixa eu colocar... Eu sei, filha. Mas a vovó vai misturar aqui um pouquinho. Hum, cheirinho bom. Ó. Cheirinho bom, né? Parecendo um mate, ele tá na minha bolsa. Ó. Agora, bota na forma pra vovó. Devagarinho, pra não tornar tudo. Isso. Sobrou lá um pouquinho? Sobrou. Então, deixa eu... Raspe aí com a vovó. Gente, esse bolo vai ficar tudo de bom. Né, Mário? Mas... Tô bonito, né? Bonito e cheiroso, né, filha? É. Não dá pra você sentir, mas tá um cheiro de maisena. É, porque levou a maisena, né? Ah, meu fogão. Peraí. Não era pra você jogar aqui. Não era pra você jogar aqui, mas... Agora, já foi. Não bota o dedinho na comida, que é feio. Ó, gente. Agora, Mari, o que nós vamos fazer agora? Colocar no... No... No fogão. O fogão, velho, dá pra bota lá fora. O meu que nem tá lá fora. Nós vamos colocar no forno e aguardar. Né, amor? Sim. E aqui está o nosso bolo. Então, vamos provar. Peraí que tá quente. Gente, deixa eu mostrar pra vocês, ó. Esse é o bolo de trigo. Bolo de trigo com cobertura de banana. De banana com mel. Agora, vamos cortar, Mari. Vamos. Ó, mas deixa eu falar pra você. Tá quente, tá? Tá? Você vai ter que esperar. Nossa senhora, você vai comer isso tudo gulosa. Você não tá vendo que tá... A outra já comeu ali no chão. Deve ter queimado a língua. A calda tá quente? Tá, meu amor. O vovó tirou do forno agora. Ó. Pega o pratinho ali pra vovó. Você vai ter que esperar um minutinho, tá, filha? Muito nada. Um pouquinho. Ali, Mari. Tá saindo fumaça. Tá pegando fogo. Vou pegar água. Tá pegando fogo. Vem cá, traz o prato aqui pra vovó. Vamos mostrar o bolo como que fica. Gente, olha que delícia. Você vai colocar ou não vai? Eu vou. Eu coloco. Tô esperando aqui. Há um segundo atrás. Olha aqui, gente, ó. Peraí, peraí, peraí. Deixa a vovó botar assim. Agora espera esfriar, tá, meu amor? Tá? Pega uma colherzinha ali na gaveta pra você. Gente, é o nosso bolo de trigo com cobertura de banana. Pode ser acrescentado também canela, tá, gente? Isso aí fica opcional. Eu não acrescentei. Tá quente, filha. Por causa da minha neta. Então, eu e Mari... Mas eu gosto de canela. Você gosta? Eu e Mari no bolo de trigo, né? Fala, vovó Ana, beijo. Beijo, vovó. Ana, porque eu sou a vovó Sônia. Gente, tchau, tchau. Espero que vocês curtam e façam esse bolo que parece que ficou uma delícia, viu? Não sei não, gente. Também nunca fiz, não. Sei experiência. Vamos ver. Tchau, tchau, gente.